Trazer para vocês aí amigos, esse meu conjunto magnífico, magnífico, em madeira maciça, madeira de lei, esse conjunto de namoradeira, namoradeira chinesa com duas cadeiras trono chinesas, vejam só que trabalho bonito, magnífico, magnífico mesmo, vejam só os detalhes aí, totalmente entalhada, madeira entalhada, um serviço fora do sério, vejam bem, é chinesa, essa peça não é brasileira gente, isso aqui, e é antigo, são enormes, se não me engano as medidas do assento é 45 por 45 por 1 metro e 5, 1 metro e 10 de altura, então são peças muito bonitas, vejam só, e pesadas também, madeira maciça, madeira de lei, essas cadeiras trono ainda estão com as telinhas originais, vejam só o acabamento aqui, essas cabeças de dragões esculpidas, vejam só, que belíssimo, magnífico trabalho, magnífico mesmo, vejam só, eu tenho o hábito de passar óleo de cedro ou de peroba para a conservação da madeira, então é bom passar para manter a madeira lubrificada, uma boa conservação, metacopim longe também, essa aqui já foi colocada um estofamento, uma espuma e um tecido em veludo, e também foi envernizado, foi passado um verniz, ficou muito bonito mesmo, vejam só, que peça bonita, gente, é assim, não existe outro conjunto igual, esse conjunto é exclusivo, exclusivo, pode procurar na internet, pode procurar no Japão, na China, onde você quiser, você não vai encontrar outro igual, é uma peça exclusiva, veja ali ó, vou virá-la aqui para ficar melhor, linda, linda mesmo, eu parcelo em até 10 vezes no cartão de crédito, peça do meu acervo, da minha coleção pessoal, aí vocês vejam aí ó, eu tenho mais, mais peças, tudo que eu tenho aqui está à venda, tudo, é uma coleção pessoal, não é, não sou lógico, olha esse balcão, esse balcão aqui é um balcão espanhol, anterior ao século XX, século XIX, lindíssimo também, veja o trabalho aí, não é comum aqui no Rio Grande do Sul, esse tipo de peça, não é uma peça, não é uma peça muito comum ser encontrada, né, aliás, na verdade, nunca vi um igual, perfeito, iluminários aí, espelhos, é muita coisa gente, eu tenho uma coleção muito grande, boa, uma boa coleção, são anos investidos aí, anos de investimento, você que gosta de peças antigas aí ó, tudo peças de primeira linha, né, peças originais, antigas, castiçais, espanhóis aí ó, e prata e bronze, tenho taças, cristais, muranos, é muita coisa, louça, sopeiras, sei aí que gosta, mas está aí ó, lindo conjunto, para alguém que quer algo diferenciado, uma coisa exclusiva, está aí, essa mesa também aí ó, uma peça tailandesa, feita por nativos tribais, o elefante é um animal símbolo, né, que representa riqueza, sobriedade, né, é um animal sagrado lá, e o dragão também representa a força, é um animal símbolo do Oriente Médio, né, no Oriente eles usam muito a figura do dragão, China, Japão, né, então são peças de, imagina o trabalho para fazer esse tipo de serviço, gente, imagina só, isso aqui não é para qualquer um, não é todo mundo que gosta, mas também não é assim você encontrar, tá bom gente? Obrigado!